Estamos ao vivo e agora mudando de assunto, a notícia é pra quem tem cachorrinhos dentro de casa. Você tem noções básicas de adestramento? A nossa repórter Aline Aragão está com o organizador do curso Como Entender Seu Cão e traz agora mais informações. Aline, bom dia pra você. Já pensou em ter cachorrinho em casa, Aline? Muito bom dia, Tamiris Franci. Bom dia a você que assiste ao Sergipe no Apoiseta, Tamiris, eu adoro, sou apaixonada por cachorro, mas não tenho condições de ter um em casa, não. Eu tenho um gatinho, que acho que é mais fácil de lidar, é mais fácil de cuidar. Vamos falar sobre esse workshop que acontece amanhã, sobre adestramento. Você sabe entender o seu cão, Tamiris? Eu nem sei, você tem cachorro? Tamiris? Não, não tenho. Vamos falar com o Silfarney Tadeu, que é o organizador desse workshop que acontece amanhã, a partir das 8 horas da manhã, lá no Parque Governador Augusto Franco. O que vai acontecer? Quem vai participar? Eu sei que vai ter adestramento, vai ter exposição, mas quem participa, o que vai encontrar? Bom dia. Bom dia aos telespectadores da TV Atalaia. Bom dia. O que é que as pessoas vão encontrar lá? Hoje o Brasil é o terceiro mercado pet do mundo, e muitas pessoas passaram a adquirir cães, mas, no entanto, não se ateram ao cuidado e compreenderem suas reais necessidades e particularidades. Então, esse tema vai ser debatido lá nesse workshop, com caráter preventivo e de conscientização das pessoas que irão participar. Me diz uma coisa, eu tenho um cachorrinho, eu nunca liguei para o adestramento, hoje ele já tem 2, 3 anos. É possível ainda adestrar um cachorro já adulto? É possível sim, apesar de que quando filhote, a capacidade cognitiva dele é bem latente. Mas mesmo com a idade 2 ou até uma idade mais avançada, é possível o adestramento. E todos nós podemos adestrar nossos cães, desde que haja disposição da nossa parte para tal. Vai ter também a apresentação do canil da Polícia Civil, do pessoal do GERB? Isso, vai haver a apresentação do canil da Polícia Civil, canil esse que pertence ao GERB, unidade integrante da Polícia Civil do Estado de Sergipe. Vai haver também a demonstração de cães adestrados, mas não por adestradores, por pessoas cujas quais eu passei a ter contato e se prontificaram a partir daí a adestrar seus próprios cães. Nesse workshop, o participante, ele recebe o treinamento, ele recebe as orientações básicas para o início do adestramento, é assim que funciona? Isso, lá no workshop nós iremos apresentar noções básicas de adestramento, noções essas que irão possibilitar que essa relação entre tutor e seu cão seja salutária e harmoniosa. É um evento também que é promovido com parceria com a Guarda Municipal, você estava me dizendo que teve uma participação, explica essa participação. Isso, a Guarda Municipal vem nos dando apoio logístico e além do mais, integrantes da própria Guarda Municipal irão participar do evento. Não dá mais para fazer inscrição, mas quem quiser ir assistir, tem espaço? Dá para assistir? Porque sempre chama atenção, né? Cãezinhos reunidos, todo mundo quer ver, adestramento, então como vai ter a exposição, as pessoas ficam interessadas, querem ver? Dá para participar? Dá para assistir mesmo que ir fora do local que foi preparado para isso da estrutura? Com certeza, eu convido a todos que participem, no que se refere à estrutura propriamente dita, à disponibilidade não vai ser possível, mas é propício que as pessoas assistam ao evento e levando em consideração também que o evento não tem só o caráter de passagem do conhecimento, mas também solidário, porque a inscrição foi 2 kg de alimentos não perecíveis, alimentos esses que serão doados na instituição de caridade localizada no bairro Santa Maria. Se o Farne agora explica para a gente, por que é importante você ter pelo menos os comandos básicos, de entender melhor o seu animal, entender melhor o seu cachorro, o seu pet, e saber as noções básicas de comandos para adestrá-lo? Por que se faz necessário? Justamente para haver uma questão de disciplina, e como eu falei anteriormente, uma relação harmoniosa e salutar, possibilitando assim que os ruídos sejam extintos dessa relação. Tem raças que são mais difíceis, raças que são mais fáceis de adestramento, ou isso é só mito? A raça não define o indivíduo, cada indivíduo é um indivíduo. A gente analisa a questão da destrabilidade do cão, independentemente de raça. Tem as histórias daqueles cães que são mais danados, mais difíceis, mais teimosos, que não aceitam adestramento tão fácil. E por isso que eu falei anteriormente, o caráter preventivo. Antes de você adquirir um cão, prepare o ambiente para a chegada dele, procure analisar as características desse indivíduo, se essas características são compatíveis com você como indivíduo, a partir daí você adquire o animal. Muito obrigada pelas informações, pela participação, parabéns também pela iniciativa, você que vai adquirir um cãozinho, segue aí essa recomendação. Primeiro, prepara o ambiente, porque antes de ser o animal, vai ser o membro da família, né Tamiris? Porque o animal acaba sendo ali, passa a ser um ente, um querido ali da nossa família, então é preciso preparar o ambiente, é preciso entender bem esse animal que vai passar ali a conviver com todos. Tamiris. Verdade, Aline Aragão, e um adestramento inteligente faz toda a diferença, porque como ele falou, o cachorrinho tem que ter a personalidade parecida com os membros da casa, então, se os membros da casa são muito calminhos e pegam um cachorrinho bem agitado, então faz uma bagunça imensa, e aí sem o adestramento inteligente fica bem difícil a convivência. Então, que bom que existem profissionais assim no mercado para atender essa necessidade das famílias, né Aline? Obrigada.